Acabou o jejum de vitórias, o ABC venceu o Boa Esporte na Arena das Dunas, conquistou três pontos e cantou com o apoio de uma garotada otimista nas arquibancadas e no campo, os meninos da base que fizeram a diferença. Vamos ver. Uma torcida organizada mirim. Essa galerinha aí de um projeto social do bairro de Mãe Luísa foi à Arena das Dunas no último sábado com uma missão, torcer pelo ABC. Estavam empolgadíssimos. ABC! 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 Na zona mista do estádio, aguardavam hora de entrar em campo dando uma olhadinha nos craques da seleção brasileira. Mas o dia era de ABC e Boa Esporte. E o placar... 4 a 0. 5 a 0. 5 a 0. 3 a 0. 3 a 0, você? 5 a 0. Mas a animação ficou mesmo na zona mista por conta da garotada do projeto social. Aqui na Arena das Dunas, as arquibancadas estavam assim, vazias. Com o rebaixamento batendo na porta do ABC, a torcida não acreditou no time. Apenas 896 torcedores foram ao estádio e o primeiro tempo não agradou. O time de Itamar Xuli até pressionou, teve mais posse de bola, mas na hora da finalização, nada de gols. Muitas chances desperdiçadas. E uma sequência de erros. Falhas que quase complicaram a vida do goleiro Edson. No segundo tempo, mudanças no time. E logo no primeiro minuto de bola rolando, Matheus, que entrou no lugar do Jean Carlos, caiu na grande área. Os jogadores pediram pênalti. O juiz mandou seguir. Do lado do Boa, Tassiano, que entrou no lugar do Rodolfo, bateu de longe. Edson defendeu. Com quatro garotos da base alvinegra em campo, o time voltou a pressionar e as chances de balançar a rede aumentaram. Nessa cobrança de escanteio, a bola desviou, parou no Berguinho, mas Radamés evitou que ela entrasse. Matheus ainda tentou de longe. Na categoria do Fecinho no meio de campo, Matheus foi parado pela boa defesa do goleiro Fabrício. E o Fabrício precisou ter fôlego para segurar mais essa do Fecinho. Sob vaias da torcida, Dalberto entrou em campo no lugar do Vitor Júnior. Fecinho tentou de novo. Mas foi aos 42 do segundo tempo, no cruzamento pela direita do Fabinho, que Dalberto mandou para o fundo da rede. Abriu o placar na Arena das Dunas e fez a torcida vibrar de novo com a equipe alvinegra. E olha a felicidade dos meninos do projeto de Mãe Luísa. Na comemoração do atacante, o agradecimento ao técnico, Itamar Chulia. Reconhecimento do trabalho do professor, que sempre acreditou. E sempre, nunca desistir, acho que as coisas negativas vêm, a gente tem que passar por cima de tudo isso. E com fé em Deus, graças a Deus, fui feliz, fiz o gol. No apito final, alívio, três pontinhos a mais na tabela. E para quem fez a diferença em campo, comemoração. E uma certa moral para a garotada que está só começando. Mas já tem torcida garantida. Agradecer a quem veio, a quem conseguiu ajudar a nossa equipe, empurrar. E com a ajuda deles, a gente conseguiu a vitória. Agora dá continuidade a isso e que as vitórias possam vir agora. Agradecer a Deus aí pela vitória. Estava demorando, mas chegou. Espero dar continuidade aí. Estou muito feliz pelo Matheus, claro, um jogador que era do sub-7, estava na base. E às vezes nem treinava na base, mas a gente conseguiu conversar com ele. E trazemos ele para a equipe profissional. De mesma maneira, o Fecinho, o Berg, o Pornhão. E tem outros aí já também pedindo sempre uma oportunidade. Fazendo por merecer, Araújo, Vinícius. Então, acho que esse é o grande triunfo do ABC desse ano, de revelar esses atletas. E tenho certeza que logo fazer grandes negócios bons para o ABC. Isso vai ser salutar para o ABC.